Olá meus amores, tudo bom? Bom, então hoje eu quero apresentar para vocês uma novidade bem legal, eu acho que muitos já até conhecem, né? Com essa nova tecnologia de televisores e imagens em alta definição, o HD, a indústria da maquiagem também acompanha essa tecnologia. Então eles lançaram produtos também em alta definição, produtos de maquiagem, ou seja, são específicos para televisão, para fotografia, filmagens. Então esses produtos deixam a sua pele com um ar mais natural, mais lisinha, mais opaca, enfim. Então para esse mundo em HD, eu quero mostrar para vocês alguns produtos. O primeiro é o primer da linha HD, da Make Up For Ever. É um primer, quando a gente olha, parece comum com os outros. Mas quando você espalha, ele vira um matificante, ele matifica a pele. Então antes da base, você aplica ele, olha só, gente, ele some na pele. Fica super opaco, ó, sequinho, não fica aquela coisa melenta. Então para além do primer, da linha HD, da Make Up For Ever, tem também a base da linha High Definition. Esse aqui é o número 160, que é na cor do meu tom de pele. Então ela vem assim, num vidro até bem favorável, ó. É até grande. Vem bastante produto, tá? Então tem para todos os tons de pele. Então ela uniformiza a pele, ela camufla todas as imperfeições. Às vezes você nem precisa usar corretivo. E é fantástico o resultado dessa base. Eu estou até usando, ó, no meu rosto. A base, tudo. Tudo dessa linha HD. Essa base é o máximo. Mucho demais. Muito legal. Então ela vem assim com um doseador também, para você ter mais facilidade para utilizar. Então o pessoal está louco da vida com esses produtos em alta definição. No caso, são esses aqui da Make Up For Ever, tá? Eu sei também que a Zior já lançou. A MAC ainda não. Eu acho que a MAC ainda não lançou. E tem também o pó HD. Vem assim numa caixinha. É um pó translúcido. Então depois que você aplica o primer, a base, então você aplica o pó. Ele é um pozinho assim, branco, mas ele é transparente, tá? Ele é um pó translúcido. Então ele é como se fosse um matificante em pó. Você passa, olha, até derramar um pouquinho aqui no meu dedo, ó. Você passa e ele uniformiza, ou seja, tira o brilho da base que você usar antes. Você passa a base, então depois passa o pó por cima de tudo. Então você pode passar a base, corretivo, fazer o contorno do rosto e por cima de tudo passar esse pó translúcido. Gente, ele seca a pele. Fica a coisa mais linda. Então pra quem trabalha com fotografias, televisão, filmagens, maquiagem pra casamento. Gente, é luxo esses produtos. Ajuda bastante na hora da fotografia e das filmagens. Principalmente se for reproduzido nessa nova tecnologia de alta definição, não é? Que é as televisores em HD, etc. Então é isso, pessoal. Eu tava muito ansiosa querendo mostrar pra vocês esses produtinhos. Procurem, tá? Pra quem quer saber, eu comprei esses produtos na Sephora, da Bica Forever. Então eu fui na loja mesmo na Sephora, não comprei por site e comprei os produtos. Agora eu não me lembro o preço. O preço. Eu não me lembro, mas não é muito caro não. Agora no Brasil é que eu não sei se já foi lançado, se já tem em termos de preços. Depois eu vou ver direitinho e coloco aqui na caixa de informações pra vocês o preço aqui em Portugal, na loja da Sephora, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de saber dessa grande novidade dos produtos em HD. Pra gente ficar mais linda, poderosa, pra pele ficar mais bonita, tá bom? Qualquer questão, qualquer pergunta que vocês se lembrarem, pode deixar aqui o seu comentário que eu respondo pra você assim que possível. Tá bom? Muito obrigada por assistir, obrigada pelo carinho de sempre. E não se esqueça de se inscrever no meu canal que eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Tá bom? O maior prazer ter você aqui, tá bom? Sem falar que você vai estar sempre por dentro dos babados, dos novos vídeos que pintar por aqui no meu canal. E também das atrapalhadas, né? Que eu vivo mostrando pra vocês aí os meus erros de gravação e morrendo de vergonha. Sem falar que depois eu fico assistindo, assim, sozinha, quando eu tô estressada, eu ponho assim os meus erros de gravação e quase morro de rir de mim mesma, gente. Sou mó palhaça, vocês não têm noção. Mas pronto, quero mandar um beijo grande pra todo mundo que segue o meu canal já há um tempão. Desculpa se a Lari não consegue responder todo mundo, assim, há tempo. Mas sei que aconteceu aí algumas novidades, alguns imprevistos que eu tive que ficar ausente, tá bom? Mas eu tô sempre recebendo o carinho de vocês e também passando energia positiva pra todo mundo, tá bom? Então, grande beijo pra essa galerinha aí que tem lhe dado bastante carinho, tá? Então, tá? Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos e beijo da Lari. Muito obrigada por assistir. Obrigada pelo carinho de sempre. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário. Eu acho que a câmera vira comigo. Bom Vou ficar muito, 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 muito feliz. Muitos já até conhecem, né? Com essa nova tecnologia de... Eles são livres de óleo, então... Bom... Brasil!